Música Portal AgroLink visita aqui na 16ª edição da Expo Direto Cotrijal aqui na cidade de Nalmitoque, região norte do estado do Rio Grande do Sul o estande da Dimicron, olha um dos mais visitados aqui da feira da Cotrijal Expo Direto Gilberto Medeiros, responsável pelo desenvolvimento de mercado da Dimicron apostando este ano, comemorando 30 anos da empresa e apostando na nova logomarca Isso, a ideia principal deste ano para Expo Direto foi mostrar a nova, vamos dizer, a empresa com uma cara nova uma nova logomarca, um novo estilo de trabalho e já abrindo as comemorações para os 30 anos da empresa Empresa com sede aqui na cidade de Cruz Alta, no estado do Rio Grande do Sul contando aí no estande com uma grande movimentação inclusive contando aí com o apoio do maior pé de soja do Brasil É, acho que a Dimicron já se caracterizou por isso sempre trazer alguma novidade para Expo Direto Há dois anos atrás nós trouxemos um pé de soja e o senhor Nelson, que é o nosso agricultor, que produz esse pé de soja que se dedica a fazer isso, prometeu para nós só voltarei para Expo Direto no ano que eu consegui um pé de soja com mais de 20 mil vagens e esse ano o senhor Nelson, então, traz para Expo Direto o maior pé de soja do Brasil, que a gente tem conhecimento está registrado isso e eu acredito que seja o maior pé de soja do mundo Bom, Gilberto destacando também que a Dimicron trazendo aqui para o agricultor, principalmente aqui da zona norte do estado do Rio Grande do Sul, fertilizantes para as principais culturas É, hoje a Dimicron trabalha nosso principal foco hoje na região norte ou aqui dentro da Expo Direto seria a cultura de soja e milho mas a empresa trabalha com fertilizantes hoje para as diversas culturas independente de arroz, soja, milho, feijão a linha toda DHF hoje a Dimicron, ela trabalha em cima de toda essa linha Bom, para encaminharmos o fim da entrevista eu lhe pergunto, Gilberto Medeiros o que esperar desta edição da Expo Direto com o Trijal? Eu acho que nem esperar já esperamos, eu acho que já é um sucesso mais uma vez de público, agricultura para nós principalmente na região norte a gente tem felicidade que vem um ano bom eu acho que não esperamos mais nada a gente já conseguiu o sucesso nesse ano Bons negócios para vocês Obrigado Especial para o portal AgroLink Lucas Rivas